E aí galera, voltamos com um videozinho de mineração pra vocês, aí. Ai, 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 que medo de falhar, cara. Vou pegar, né? Melhor garantir 65 do que perder, né galera? Melhor garantir do que perder. Pô, já começou bem, cara. Já comecei ganhando 65 bless, hoje já tinha ganhado mais 65. É, só porque eu falei de como se eu falhar, mas não dá nada, cara. 115 bless na mão é melhor que nada. Vamos lá. Falhou. Vamos lá no buraquinho da sorte. A vontade de arriscar o max era grande, hein? Mas se você perde, cara, a vontade de chorar é maior. Já arrisquei muito já, mas o ruim é quando você perde, cara. Ó, 12 bless, o certo é já pegar, tá ligado? Ó, devia ter pego 29 bless, é 29 bless, né véi? Nossa, falhou, velho, por que que eu não peguei? É, né, mas se for 65 também, eu tava felizão da vida, né, cara? Putz, mas agora já miou já, hein? 29 bless ia levantar a picareta. Belezinha, hein? Vamos ver se vem 12 aqui, já pego, já não vou nem arriscar. É, tá com cara. Lá tá bom, né, cara, você viu? Foi 65, 29 agora. Valeu pra 65. Nossa, que merda. Por essas 15 que só é mais nada. Se acabar com a boca, não vou ficar... Vamos lá, esse aqui vai me dar 34 pra recuperar as 15 ali, vamos lá, vamos. É, nadinha. Vamos lá, tiozão, gostei de novo, hein? Agora ele cai pra 12, ó. Chega a 12, aí eu tento 29 e não vai. É, nem foi. Nem pra 4. Ah, não, cara, fiz um puta vídeo hoje, cara, muito engraçado. E aí fui ver, não tava gravando, travou em 14 minutos, cara. 14 minutos, foi um vídeo muito bom. E aí travou. Vamos lá. Nossa, cara, não, vamos sair desse mapa aqui agora. Dá um ar, né, cara. Sempre ganhei em Tarkhan, cara. Aqui em Aida, nunca ganhei aquele gold lá, ó. Já ganhei isso aqui, já, ó. E já ganhei, acho que 100 blasts, que é o bônus do azulzinho ali, ó. Tipo, tipo, quando você ganha 1000 lá, eu ganhei 100 nesse aqui, ó. Aqui ele dá 32, né, o máximo dele, 100. Mas nunca ganhei nesse aqui, cara. Eu já ganhei em vários All Star, já ganhei em Shamp of Peace, já ganhei em Tarkhan várias vezes. Ah, que nunca. Não decepciona o pai, não. Ó, quebrou, cara. Eu pensei que ia pra 65, hein, cara. Tinha quase certeza. Ia pegar mais um de 65, eu jogar 15 e ficar com 150 blasts. Já tava feliz, já. Ah, se eu ia falar que eu estava com um cara que ia dar bem, não deu nada. Não, cara, 23. Nossa, tá indo muito rápido. Aí, se acabar, eu não vou usar, não. Nossa, que merda, cara. Mas veja bem, cara, ó. Se eu tivesse pegado o TCA nesse evento agora que eu fiz ali, cara, porra, eu podia tentar pôr meu 7 mais 11. Em troca, não. Não veio nenhum TCA, cara. Nenhum. Nossa, cara. É, cara, o jogo não tá gostando, né? Ah, me deu o blast pra caramba, né, cara? Aqui que eu tô chorando, hein, tá bom? É, chega. Pronto. Tirar o dedinho nervoso daqui, né? Vamos lá tentar fazer um horse. Vamos. Tá cheio de nego vendendo horse, hein. Opa, bom, cara. Bosta. Puta merda. Opa, mais duas, bom, bom, bom. Ah, não. Life não, pô. Opa, isso é bom. O server Asgard tinha tanta sorte, cara. Vinha um monte desses... Esse, ó, fantasma aqui. Mas, sem, sem. Meu Deus, bom, cara. Opa. Aí sim, hein. Boa. Nossa, cara. Tá devagar, hein. Essa paradinha aqui vai em torno de duas blesses cada. Então, quando vem, você gasta uma, ganha duas, né? Então, meio que de boa. Ó, agora veio duas. Uma só peninha. Aquela peninha aí, você precisa dela pra poder fazer o cavalo. Primeira vez que eu tento fazer nesse server aqui. Nunca tinha vindo aqui, cara, com bless pra fazer isso. Puts, quando vem creation, soul, life, dá uma tristeza, hein. Porra, bolca. Eu tenho um bol guardado em char. Um monte no x. E o jogo quer me dar bolca, ó. O tempo inteiro. Vou organizar esses negocinho aqui, ó. Isso aqui, vou mostrar pra vocês. Assim que eu vou fazer o cavalo, pra que que serve? Esse negócio de juntar as joias, assim, é uma maravilha, né, cara? Pô, essa webzame foi muito assertiva. Antes era um saco, cara. Você tem que ficar mixando, joia. Agora não, agora é bem prático. Nossa, 22 dedos, dedos, light, cara. Porra, não vai vir a paradinha que eu preciso, hein. Tá de sacanagem. Opa, duas. Aê, veio, cara. Vamos amar essas duas aqui. Tá, chega. Ó, até que eu tive um pouquinho de sorte, cara. Eu acho que tem que ter umas paradas aí. Vamos lá fazer esse cavalo. Primeira vez que eu fiz um cavalo, eu tava gravando. E ainda veio com três options. Agora, como eu tô com um, né. Até tirar esse cavalo aqui, que não é meu emprestado. Vai que dá azar, né. Sou supersticioso pra caralho, mano. Vai pra lá. Vamos lá, ver aqui que vai dar. Nem lembro o que que pede, galera. Mas sei que eu tenho. Não. Acho que é aqui, né. É aqui, ó. Nossa, cinco plasmas. Nossa, uma bosta de um option. Tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem com a minha cara, né. Bom, deve valer alguma coisa, né, velho. Vamos abrir mais alguns desses aqui. Dói, hein, cara. Quando vem. Bem na hora que mirou o negocinho lá, mudou pra outra parada. A gente tem as peninhas já, falta só a parada lá. A gente tem as peninhas já, falta só a parada lá. A gente tem as peninhas já, falta só a parada lá. Então, ele vai cair... Tá da minha cara, mas tem as peninhas já. A gente tem as peninhas já, falta só a pera lá. E aí 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 Mais uma só, mais uma última, pronto, tá bom, 14 sobrou só, que merda O que que eu vou fazer, eu vou minerar com essas 14 plays aqui né galera É isso que eu vou fazer É, não adiantou nada né cara, eu guardei o outro cavalo lá É que não é meu aquele cavalo lá né, é do meu amigo, mas ele é melhor que esse aqui Aquele lá é dois options ó, e esse aqui é um só Tá cheio de porcaria aqui agora cara O que é balde mano, nossa senhora, já tem esses aqui que eu não posso fazer nada Mais esses agora cara, que brincadeira, nossa a Ebzen tá muito sem vergonha nesses negócios dela cara, nossa até um desses você não pode vender cara Vamos lá hein cara, tem que dar sorte essas 14 plays aí Boa Vamos lá hein Falhou cara, só que eu ia falar, vamos ser consciente É mano, devia ter arriscado tudo lá nos cavalos mesmo Podia vir, 14 chances de vir que ele tem que fazer a asa Fazer o cavalo aliás Não dá nada É brincadeira né véi, você vê como é que é, injusto pra caramba Ai ai Não dá nada O importante é que a gente fez um horse Vai dar pra vender e fazer umas blasts nele hein galera Nossa cara Tá nojento a mineração, não sei como que eu consegui ganhar as blasts hoje Ah, eu tô puto cara, não vai ter TCA pra fazer Deixar mais 11 mil 7 Então não adianta nada Um monte de T-Tol E não ter TCA véi Não, o jogo não vou nem teimar aqui galera Só vou no marketing agora, ver quantos que estão vendendo o cavalinho Com o option lá e... e boa E vamos tentar vender ele pra farmar as blasts, beleza? Galera é isso, tô meio desanimadão, fala bem rápido pra vocês Tô tentando gravar, ver se me anima aqui Mas vou voltar o par aqui uns dias também Estão animado, e tô no mesmo level já faz quase 50 dias Então, parada há muito tempo Beleza galera, valeu, um abraço a todos Se curtiu, deixa aquele like Se não for inscrito, se inscreve no canal e compartilha Valeu, abraço, fui!